Bem-vindos ao Budog Nerd! Vão conferir as séries mais aguardadas agora do mês de fevereiro, então fica ligado aí! No dia 1º vai estrear Night Flyers, primeira temporada no Netflix. E essa é uma história baseada na obra do George Martin. É, aqui conta a história de um grupo de pessoas que embarcam numa viagem espacial pra ter contato com vida alienígena, né? Olha, parece bem interessante essa série. Nesse mesmo dia, a gente tem a estreia da Boneca Russa, do Netflix, que é uma série de comédia que conta a história da Nádia, que tá presa num ciclo em que ela morre e renasce no mesmo dia, sempre revivendo aquele mesmo dia, né? É, a história em si parece bem interessante, mas me lembrou bastante. A Morte Te Dá Parabéns, Feitiço do Tempo, Meia-Noite 1, é um enredo que lembra esses filmes, né? No mesmo dia vai estrear de ABC Murders, primeira temporada no Amazon Prime Video, e é baseado num livro da Agatha Christie. É, aqui um serial killer conhecido como ABC, ele mata as vítimas e deixa pistas pro investigador RQ Poirot tentar resolver o caso, né? Eu sou muito fã dos livros da Agatha Christie, então assim, eu fiquei bem curiosa pra assistir. E no dia 10 de fevereiro, tá voltando a nona temporada de The Walking Dead, né? Que foi uma temporada que começou bem forte, e agora a gente vai ver o retorno dos sussurradores, né? E no dia 14 vai estrear Dirty John, O Golpe do Amor, primeira temporada no Netflix. Ó, aqui a gente conhece a história da Deborah e do John, que se conhecem, acabam se relacionando, até que as pessoas ao redor do casal começam a desconfiar dele, e ela descobre que ele tem um passado sinistro. E no dia 15 de fevereiro tem a estreia do The Umbrella Academy pelo Netflix, que é uma das séries mais aguardadas agora pra esse início de ano. E nessa série a gente vai ter um milionário que vai adotar sete crianças pra treinar elas e transformá-las em super-heróis. E a gente vai ver toda a convivência deles com uma família. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa lista de séries que a gente mais tá aguardando agora pro mês de fevereiro? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês. Deem um like aqui se vocês gostaram desse vídeo. E até a próxima!